Te pedi para esclarecer melhor a situação do Vitor Roque. Você já disse que o América tem 35% do percentual, mas o que ficou pendente, logo na abertura desse podcast, foi falar sobre como que está a situação na justiça. O dinheiro do Atlético Paranaense foi depositado em juízo. Como que está a negociação para resolver essa pendência? Porque o Cruzeiro também diz que acionaria. Isso vai travar o recebimento da parte do América? Como é que está o andamento jurídico desse imbróglio? Eu não vou contar a história toda, porque a história toda eu já contei várias vezes. E o América ter 35% do Vitor Roque é um absurdo. Mas isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Porque foi um absurdo o que fizeram. A história, a gente até contou bem o Supersport, que foi um aliciamento. E foi feita até uma falsa peneira para se oficializar a transferência dentro do Cruzeiro. Um dia depois no meu livro eu conto isso. O que acontece é o seguinte. Quando foi depositada a multa, o Cruzeiro alega que o jogador teve alguns aumentos de contratos que não foram considerados no valor da multa. Ou seja, a multa é o número de vezes do salário médio do jogador, corrigido. O valor que constava no contrato era R$ 24 milhões. E o clube depositou R$ 24. O Cruzeiro alegou que esse valor era insuficiente porque tinha tido um reajuste de contrato. O Américo entrou como terceiro interessado, por ser dono de 35%. Tivemos alguns entrevistas com o Cruzeiro que não vem ao caso, já solucionados. E o dinheiro foi depositado em juízo. Teve uma audiência anteontem e o juízo falou assim. Se vocês concordarem com o valor, eu libero. Se vocês não concordarem, eu não libero. Enquanto tiver discussão, tá certo? Então, o meu pensamento hoje é que Cruzeiro e Atlético Paranaense vão acabar fazendo algum entendimento e liberar o dinheiro. Mas nessa audiência não houve acordo por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro não cedeu a ponto de reconhecer os R$ 24 milhões. Não, ainda não. Mas eu acho que tende a fazer um acordo e resolver. Não tem sentido valor. E pela sua experiência no futebol, pelo que você conhece de futebol, o argumento do Cruzeiro de que esses aumentos não estavam registrados, mas foram dados ao jogador, esse argumento vai ser respaldado na justiça? Se for comprovado, o Atlético Paranaense alega que não está comprovado. Se for comprovado, aumenta o valor. Tem que estar comprovado em salário, em holerite, em valores pagos. Isso tem que estar comprovado. Eu não sou advogado, mas o meu advogado me reporta tudo. Ele participou da audiência. E hoje é só isso. Está lá o dinheiro depositado, 35% do América, tem a paz do Cruzeiro. Tem uma discussão do Cruzeiro com a família do jogador. E existe uma discussão de valor. O DIC resolver o valor, libera o incontroverso e fica o controverso. Jurídico do América acha que quem vai ganhar essa queda de braço, o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro? Não me deu essa posição. Não me deu essa posição. Eu torço para que o Cruzeiro ganhe. Porque 35% aumenta. Está certo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.